Oi gente! Oiê! E hoje tem o que? Vlogzinho da Parada Gay Estamos indo da Parada Gay, isso é muito gay E o que vai ser o vídeo de hoje? A gente vai fazer o que vocês mandarem Pelo Instagram, pelo Stories Vocês vão ficar mandando durante a parada e vocês vão conferir A gente vai fazendo enquete e vai fazer lá Exatamente Então a vergonha tá aberta aí pra gente passar Fazer o que? O que que foi Jéssica que você tá olhando pra trás? A Jéssica já tá bêbada, mostra o nome Já derrubou até cerveja já Chegamos aqui né, aqui o mapinha Onde a Isadora vai estar jogada daqui a pouco O que é? Olha a Anitta! Olha a Anitta já! Olha a Anitta! Ai, ali o que é belo! Não é da Anitta ainda! Vamos lá! Estamos aqui, chegamos bem muito a Anitta Quase morreu Anitta A Anitta chegou de cara a Anitta A gente quase morreu, quase morreu né? Uma sacra de Anitta Eu quero e você será, eu quero e você será, quem quer respeito? Vergonha! Olha você! Oi turma, vamos entrevistar uma pessoa agora. Eu? O que você está achando, Natinha? Você está achando uma parada bem. Que gostosa! Desesperador! O que você está achando? Ótimo! É isso turma, eu ainda não estou vendo. Estou quase, falta um triço. A gente está aqui, o terceiro é maravilhoso com essa profecia lacrameira. Está brilhando. Está sendo sucesso aqui na parada. Já vim com as suas filhas, acho que a foto começa a ir. Exatamente. Viva a diversidade, a igualdade, ao respeito, nessa 22ª parada LGBT. Quanto tempo você mora para ficar? Olha, a de hoje foi mais tranquila, foi uma hora e meia no máximo. O que você mora para uma hora para fazer isso aqui. É que hoje foi um lance mais artístico, então é um pouco mais tranquilo. Estou linda, gostei. Estão aqui com os mais gatos. Queime as bruxas! Queime as bruxas! Queime as bruxas! Está legal? Está maravilhosa! Queime as bruxas! Na verdade, velho! Mas estão fodindo! Todas as pessoas aqui em música da diversidade! Estão fodindo! É isso! Estamos sendo expulsos agora, aqui, olha! Estamos sendo expulsos agora! Gente, agora a gente vai aparecer na Band, ó. Olha lá, olha lá. Tamo na Band. Tamo aqui. Isadora já pagou uns desafios. Quem acompanha, acompanha o Poli Stories. Quem não acompanha, vai ficar na curiosidade aí. Porque era só no Stories que ia aparecer. Tô mandando tomar cuidado com a golfinha. Não, agora a gente vai ficar muito tente. Natália tá tensa, Natália tá tensa. Vou desligar. Galera, tá cagando pra Isadora. Cagou. Isadora já tá passando dos limites. Nossa senhora. Vamos ter que ir. Parabéns. Olha aí, ó. Sou obrigada. Está passando o pé em mim, Isadora. Tem luz, mas não. Vamos dar um abraço coletivo? Filma mais, Isadora. Você não tem noção de fumar. Vai,wyna da rua, que tá ali aberto o sinal. Vai, vai pra lá. Tá. A gente está na frente, está na frente, não é de novo. Mas, a gente vai fazer isso. Tá. Não, não é de passar a minha casa, não é de passar, não é de passar a minha casa. Aê! É isso aí. Agora você vai poder passar. Nossa, vai sair em redor. Nossa, vai sair em redor. A gente não quis um brazillão. A Isadora assustou. Mano, a Isa me assusta, tá me assustando uma nóia. O ovo né, rigou tudo. Agora a gente vai mostrar pra vocês a pessoa mais bem vestida desse rolê. Quem é a pessoa mais bem vestida aqui, ó? É aqui. Olha isso aqui. Obrigado, meu amor. Galera. Nós tem largada que nem, né? Olha isso aqui. Obrigada. Aí, olha isso aqui. Você arrasou. Expectativa, realidade. Você arrasou, amor. Desde que horas é pra ficar pronta? Desde as oito da manhã. Ficou pronta que horas? Uma hora. Uma hora. Três horas de produção. Olha também esse salto. É a primeira vez que ela se monta. Detalhe, primeira vez montado. Sério? Primeira vez? E como tá se sentindo? Essas pessoas assim. Olha o quanto brilho. Olha o quanto brilho. Olha esse brilho aqui, ó. YouTube. Maravilhosa, né? Olha esse brilho. Não, real. Queria ter essa disposição assim pra falar. Não, vou me arrumar, vou me arrumar. 10 horas da manhã. Oi, eu demoro... Eu ainda vou ficar até 7 da manhã maquiada porque eu vou tocar na gambialarra festa. Você toca? Você DJ. Ela toca também. Ela toca também. Menina, tá passando um frio aqui. Tá tendo um show exclusivo pra nós. Aqui. O que você tá achando? Do lado. É esse daí mesmo. Satora! Não! Já é. Não! 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 É aquela... É a garrafa. Olha a gente, ó. Não acabou a parada não. Nós tá onde? O cara é que veio. A garrafa logo. O terceiro odio chefe, ó. Não! Meu Deus! É a garrafa? Léo! No! Não! E aí? Ei! 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 Olha a gente! Olha a gente, ó! Ó! Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, um Ela tinha que ir mais bêbada Você quer ver ela mais bêbada? Nós mostra Ela mais bêbada Ela mais bêbada Ela mais bêbada Ela tá mentindo É isso, obrigada gente Me levou pro posto Falando não quero comer Levei ela pro posto Na hora de pagar, o que ela fez? Falou que tava sem carteira É verdade, você apagou? Você apagou? Não, não, a gente ia correndo A gente ia correndo, eu roubou Mano, por que? Que a pessoa é assim É isso Então, deixe seu like Deixa no comentário Sugestões de próximos vídeos E eu encerro esse vídeo com a Isadora nesse estado Bitch, please Pfff Tchau 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 Tchau